Você que trabalha raspando neve, atenção! Pra você que trabalha raspando neve, eu tenho alguns conselhos pra você. O meu nome é Rony Jabô, eu sou especialista em segurança do trabalho e quero falar pra você um pouco como trabalhar com segurança raspando neve. Quando eu falo de trabalhar com segurança raspando neve, você pode até achar engraçado, mas isso é muito sério. Infelizmente, na semana passada, alguns dias atrás, nós perdemos um membro da nossa comunidade brasileira, aqui em Messa Tilsen. O que aconteceu com ele? Me parece que ele morreu de hipotermia. Por que isso aconteceu? A gente ainda não tem os relatórios dos médicos, então eu não tenho como te afirmar. Porém, obviamente foi por causa do frio. Nós, imigrantes, principalmente os que estão chegando agora, nós não sabemos muito bem como lidar com o frio. Eu já trabalhei raspando neve durante mais de 10 anos. Na minha experiência raspando neve, eu já vi gente chegando pra raspar neve de tênis, de calça jeans, eu nunca vi de bermuda, mas de calça jeans, eu já vi gente chegando de calça de pijama pra raspar neve. Então, e a gente não recebe nenhuma orientação. A gente vê os anúncios, ó, procura as pessoas pra raspar neve, 20 dólares a hora, 25 dólares a hora, né? Mas eles não instruem como você tem que chegar no local de trabalho. Por quê? Porque ele imagina que você já sabe, é neve e é frio, tem que colocar roupa. E aí vem um outro erro nosso, que a gente comete, que é vestir muita roupa. Veste roupa, 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 roupa. Veja bem, você colocar um monte de roupa não vai resolver o problema do frio. O que vai acontecer? Você vai ficar com aquele monte de roupa pesado, parecendo o rapaz do UPS, né? Que usa aquele jaquetão dessa grossura. Mas se você observar, a maioria dos americanos, pelo menos os que eu convivo, eles não usam um monte de roupa, eles usam duas ou três camisas. Só que eles têm a roupa correta pra utilizar. E é isso que eu quero te falar hoje, você ter a roupa correta pra você utilizar. Quem me acompanha no Instagram, veja que eu raspo neve aqui em casa. Sempre, né? Obviamente que neva. Primeira coisa, a minha calça, que vai por baixo de tudo, coloco a minha sunga e por cima da sunga eu coloco essa calça aqui. Essa calça, opa! Essa calça, ela é uma calça 100%, ela cola no corpo, ela é uma calça de 100% polipropileno. Ela é bem, bem grossa, correto? E o que acontece? Quando eu coloco ela, ela já começa a dar um calor por dentro, já começa a soar, já começa a fazer calor quando eu coloco ela. Por cima dela, eu coloco uma calça de esqui. Essa calça de esqui, ela é a prova de vento e a prova de água. Então eu posso andar no meio da neve, que não vai entrar água nela. A neve bate, derrete, vira água e escorre, correto? Às vezes, quando está chovendo, acabou de nevar e começou a chover, aí eu visto essa daqui. Eu visto essa daqui porque ela é mais forte do que a outra. Quando está fazendo muito, 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 muito frio, eu coloco esta, eu coloco esta e eu coloco essa por cima. Eu não sinto frio nenhum. Depois, eu coloco uma camisa. Tem dessa camisa aqui também, camisa do mesmo. Inclusive, eu tenho uma, eu não achei. Ultimamente, eu não tenho usado ela porque não tem feito tanto frio. Tem uma camisa também desse material, não encontrei para mostrar. Ô, Rony, onde que eu acho isso para comprar? Essa daqui, você encontra para comprar naquela loja do Exército. Ok? Aquelas lojas do Exército que tem espalhado em um monte de lugar aqui, Messa Tilson, você encontra lá. Pelo menos eu comprei as minhas lá. Depois, eu coloco uma blusa de frio, normal. Inclusive, essa aqui eu ganhei de um amigo meu. Então, treinamento na empresa dele. Ele me deu essa daqui e coloco essa por cima. Essa daqui é a parceira desta calça aqui. Correto? Então, coloco essa camisa aqui por cima. Pode ventar e chover à vontade, não passa nada. E ela não deixa esfriar. Rony, mas está fazendo frio demais, está a menos 30. Ok, estive fazendo frio demais. Menos 30, congelante, raspa a neve o tempo que você aguenta. Começou a congelar? Amigo, é dentro do carro. Bom, depois disso, o que mais que eu coloco? Eu visto uma... Eu visto uma máscara. Essa máscara aqui, você coloca ela, ela cobre todo o rosto. Ok? Até o pescoço. A jaqueta, ela pega aqui em cima, então não vai molhar também a minha cabeça. Arrumando o cabelo que já caiu há muito tempo. O que acontece? A grande vantagem disso daqui é que ela também é a prova d'água. Então, a prova de água é a prova de vento. Tudo que você for comprar tem que ser waterproof and windproof. Não passa nem água e nem vento. Tá bom? Preste atenção nisso. Então, bate a água e a água escorre. Bate o vento, o vento ele não entra. Então, a minha cabeça ela não gela. Além disso, eu uso uma meia que ela só esfria a partir de menos 50 graus. Ou seja, ela não esfria. Tá certo? Você pode usar essa meia aqui. Ela é uma meia de lã. E uma bota que ela é waterproof, ela é a prova de água do solado até aqui em cima. Então, ela vem até na altura dos joelhos. Ela vem até na altura dos joelhos. Tá bom? É a bota que eu uso. A prova de água. Com insulation dentro. E uso essa luva aqui também, própria de neve. Rony, isso é tudo caro. Uma bota dessa custa 200 dólares. Uma luva dessa custa 120 dólares. Uma máscara dessa custa 80 dólares. Uma meia dessa custa 50 dólares. Esse jogo de roupa aqui que eu mostrei. Essa aqui é baratinha. Essa aqui custa 20. Isso aqui custa 150 dólares o jogo. Uma calça dessa sozinha custa 150 dólares. Amigo, se você vai trabalhar na neve, é o investimento que você tem que fazer. Você precisa investir. Porque você chega lá para trabalhar de tênis, de calça jeans, de camisa normal, igual eu estou aqui agora. Você não vai aguentar. Entendeu? Então você tem que investir em você. Você tem que investir no seu trabalho. Você vai fazer um trabalho, você tem que investir nisso. Tá bom? Mas eu recomendo que você coloque a roupa de frio para poder te esquentar. Uma roupa que você vai aguentar de tempo em tempo para, sei lá, cada 40 minutos, 2 horas. Você vai determinar quanto tempo tem que parar. Depende de você. Não é ficar enrolando no trabalho. É na hora que você precisa de parar. Você para um pouquinho. Vai lá, descansa 10, 15 minutos. Volta, toma um chocolate quente, um hot chocolate. Leva uma garrafa de café. Eu, quando eu tinha um contrato de neve, o que eu fazia? Eu levava um chocolate quente para o nosso pessoal. Então eles paravam por uns 10, 15 minutos, tomavam chocolate. Tinha gente que tinha que ficar, às vezes, uma hora parado lá, porque o cara estava na beira de congelar. Tinha pessoas que iam embora. Você vê que não dá? Vai para casa. Entendeu? Vai para casa. Não tenta continuar por causa do dinheiro, porque isso pode custar muito. Infelizmente, nós perdemos um pai de família. Ele deixou uma esposa, deixou uma filha. Inclusive, se você puder contribuir, puder ajudar a família, eu quero te pedir que você esteja ajudando a família. Faça a sua parte, se todos nós fizermos a nossa parte. Sem dúvida, acredito que nós ajudaremos a diminuir o sofrimento dessa esposa, dessa filha. Não é fácil. Também perdi um pai muito cedo. E eu compreendo perfeitamente a dor dela e da criança que está ficando. Eu quero te pedir que você ajude também. E que você pense, você pensa na sua família. Tá bom? Quando você for trabalhar, trabalhe com segurança. Isso aqui é para a sua segurança. Isso aqui é para garantir que você vai trabalhar com segurança. Que você vai voltar para casa bem, como você foi para o trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda uma mensagem. Nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.